Mahou Nishizumi Mahou é uma das personagens mais famosas e importantes de Gupy. Ela é responsável pela luta final do anime, rivalizando com a protagonista Mio. Já deixe seu like e se inscreva no canal, porque depois da vinheta vamos falar tudo sobre Mahou Nishizumi. Mahou tem uma aparência considerada comum, altura média, cabelos curtos, castanhos e cor dos olhos também castanhos. É estudante do terceiro ano do ensino médio e é a comandante da divisão esportiva de Senchado da Kurumori Min. Para desenvolver seu papel no esporte, ela é comandante do icônico Taerun. Inicialmente, ela se demonstra arrogante em sua personalidade, mas no decorrer do anime, pode-se observar uma grande gentileza em interior quando se envolve com pessoas próximas. Sua rivalidade com sua irmã começa quando Mio decide sair da Kurumori Min para esquecer o Senchado. Mas acabada entrando novamente o esporte em uma outra escola concorrente, gerando uma competição nos torneios.